Olá meu povo, bom dia pra vocês, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita alegria, né? Gente, feliz ano novo pra cada um de vocês, tá certo? Nessa manhã linda de sábado, né? Passando aqui pra deixar mais um videozinho pra vocês O último videozinho do ano, né gente? Que Deus abençoe vocês com muita saúde, com muita paz Que esse ano de 2023 seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muito amor, né? Então, pessoal, começando aqui o nosso videozinho, né? O último do ano, né? Isso, Liro? O último videozinho nosso do ano, Liro? É isso aí, pessoal! Uma retrospectiva, Liro! Bom dia pra vocês e um feliz ano novo Cheio de paz, amor e felicidade pra todos Pra todos nós, canal todos, todos Que todas as famílias sejam abençoadas, né? Todas elas, que Deus abençoe todo mundo Pra passar um ano novo feliz Que Deus quiser, né? É verdade, minha gente Um abraço pra todos, bem apertado Que a Liro tá dando, viu? Pra todos É isso aí, minha gente Que Deus abençoe vocês, né? Com mais um ano aí de muita saúde De muita prosperidade Muito sucesso Muitas realizações, né? É isso, Liro? E a luta aí também Deixando abraço pra todos Pra todos É Só desejo a vocês Que vocês sejam cada dia mais abençoados, né? É E que enquanto vocês estiverem aí Pra nos assistir A gente tá aqui pra gravar Não é isso, Liri? Vou virar aqui, gente Que Liro Vou girar a câmera, né? Que Liro está ali Antes de girar a câmera Vou pedir a você Que ainda não for inscrito no canal Se inscreva Dê aquela força aí Deixa aquele joinha, tá certo? Pra fortalecer o nosso canal Compartilhe o nosso canal Com a sua família Com seus amigos, tá bom? Pra que a gente possa cada vez mais Trazer os videozinhos aqui pra vocês Tá certo, gente? Nos ajudar a interagir No nosso canal, tá bom? Vou virar Vou girar agora a câmera pra frente Pra vocês verem O que é que Liro tá aprontando aqui hoje Tá, meu povo? E Liro está aqui, minha gente Fazendo Tratando aquele franguinho Capoeira, né, Liro? Caipira aí, ó É, pessoal Matando aqui um franguinho caipira Pra gente Pois é, minha gente Pro nosso almocinho de hoje, né? Você tem que gostar mais de tarde, né? É O nosso último almocinho do ano, né? É O último vídeo vai ser Uma galinha caipira Que o franguinho caipira Que o Líder tá fazendo Né? Um almocinho bem rápido Que ela vai fazer E a gente vai mostrar a vocês, né? Vamos preparar os Fazer aqueles mesmos preparinhos de hoje, né? Vou botar no fogo Tem o resto de feijão aí Mas até a gente faz Um cuscuit, né, Liro? Um cuscuit, um arrozinho Pra comer com esse É, porque o almoço É, porque o almoço assim Bem mais especialzinho A gente vai fazer amanhã, né, Liro? Vou fazer um franguinho no forno Vou fazer algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês, pessoal O nosso almoço de amanhã E também mostrar pra vocês O nosso reveionzinho hoje, né, Liro? É O nosso reveion, se Deus quiser Com a nossa família Unida aqui, né? Todos nós unidos aqui Unidos e reunidos, né? Mostra pra vocês, tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar a Líder aqui, minha gente Preparando aqui, né? Limpando esse franguinho E eu vou Aqui embaixo, Líder, na bodega Daí a pouco vai ver o resultado do meu frango, né? É Eu vou no mercadinho Aqui embaixo Vou comprar com mil, né, Líder? Que tem pouco Vou comprar com mil farinha E vou Comprar um peitinho de frango Pra fazer nosso Como é? Nosso salpicão, né? Porque tem um frango ali, gente Mas é galinha matriz Que eu tô pensando em fazer ela no forno Aí eu vou lá embaixo Pra ver o que eu faço Se eu faço Se eu tiver uma galinha lá Eu posso até Comprar, né, Líder? E a gente faz o peito da galinha matriz E faz ele no forno Vou lá, vou lá ver No mercadinho Se eu encontro alguma coisa lá Quando eu chegar Eu mostro pra vocês Tá bom? Vou deixar a Líder aqui Vou deixar o celular carregando E já volto, pessoal Oi, Líder Pronto, Líder Já cheguei, Líder Olha aqui, minha gente O Líder já cortou o franguinho Olha como tava o gordinho, gente Olha pra aí Menino Agora vai temperar, né, Líder? Cortar as verdurinhas, né? Olha só Aí, pessoal Eu tirei esse frango aqui, ó Que eu vou Fazendo o almocinho Mostrando o almocinho de hoje Pra vocês E mostrando o que a gente vai fazer Pra amanhã, né? Olha o tamanho desse frango, gente Olha, ele deu 6 quilos Esse frango Ó O quilo dele A gente comprou na promoção Ele tava 8 reais e 98, ó Deu 54 reais esse frango Com 6 quilos Olha pra isso O tamanho desse frango Aí eu vou fazer ele no forno Pra amanhã, né, Líder? É Aí eu vou furar ele todinho, minha gente Vou botar ele numa marinada, né? Fazer uma marinada Deixar ele numa Deixar ele numa marinada Pra quando for Amanhã Ele tá prontinho Pra gente assar Né? Vou enrolar ele no papel alumínio, né? Primeiro colocar lá Pra dar uma cozida nele no forno Depois a gente tira o papel alumínio E deixa ele assar Olha só, gente Que maravilha Que bichão esse frango, ó Isso é grande mesmo, viu? Olha aí, minha gente Tem uma marinada aqui, minha gente Coloquei de uma bolsa, né? O nosso frango Furei ele, né? Aí coloquei, pessoal Pimentão Cebola, né? Cebola Cebolão Coentro Vinagre Óleo Coloquei Coloquei um pouquinho de coentro Coloquei três coisinhas desse aqui, ó Tempero para frango Pronto, gente E um pouquinho de colorau, né? E chimichurri Foi um pouquinho de chimichurri, foi Aí tá aqui, ó Marinando aqui Vou deixar aqui até de noite Né? Aí quando for de noite Eu vou enrolar ele no papel alumínio Bem enrolado Vou colocar no forno Pra cozinhar Dar logo uma cozida nele, né? Pra amanhã Eu botar ele só pra adorar Olha aí, tá uma maravilha aqui, ó Aquele frangão É... Matriz, né? Olha o tamanho desse frango, gente Que tamanhão Aí vou deixar ele aqui marinando E depois vocês vão ver aí No próximo vídeo Tá certo? Como vai ficar essa delícia de frango Olha aí, gente Tá aqui dos franguinhos também Aqui já guisando, ó Frango Caipira Não fogão de lenha, gente Cozinhando aqui na lenha A maior delícia Olha Como minha mãe fala Vou deixar a xixi lá aí Pra depois a gente colocar Um pouquinho de água nele, né? E é assim, pessoal Espero que vocês estejam gostando do vídeo Porque hoje vai ser um pouquinho De cada coisa Tá certo? Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? É tudo na correria Mas eu vou gravar tudinho Pra vocês verem Já fiz aquela batata Logo cedo, gente Hoje eu não fiz com a batata inteira Hoje eu cortei ela em cruz Né? Aí eu vou mostrar pra vocês também Depois, tá bom? Como ficou Vou mostrar pra vocês logo agora Pra eu não esquecer Pra vocês verem como ficou Olha aí, gente Eu já fiz aqui a batata, ó Tá vendo? Eu fiz ela cortadinha hoje, ó Mas é o mesmo ingrediente, gente O mesmo jeito que eu fiz a outra Tá certo? Tá aqui, ó Uma delícia Um cheiro, pessoal Delicioso Olha aqui, gente Vou mostrar pra vocês Como ficou o nosso frango, gente Olha que delícia, pessoal Olha que delícia de frango, gente Olha que maravilha, pessoal Olha Uma graxuável Aí aqui, agora Eu vou fazendo aqui Uma farofa escaldada, gente Aí coloquei aqui Água Cominho Um pouquinho de cominho, né? Um pouquinho de sal Cebola picadinha E coentro Aí já tá fervendo aqui, ó Eu já vou mexer a farinha agora, né? Pegar ali pra vocês verem Já tem a receita também Dessa farofa escaldada aqui do canal Que é uma delícia, gente Com frango Com charque Fritinha Nossa, é muito gostoso, viu? Vou tirar aqui ela do fogo agora Olha aqui, gente Olha Farinha Pode jogar assim, ó Não é feito pirão, não Viu, que a gente Tem que ir coisando pra não fazer bolo Isso aqui é o contrário Isso aqui tem que fazer bolo Tá vendo? Tem que escaldar a farinha Já recei pouco essa farinha Eu vou pegar mais Ó Tá vendo? Tem que escaldar mesmo aqui, ó Vou pegar mais um pouquinho de farinha Tá vendo? Farofinha Farofinha foi minha avó que me ensinou Minha mãe Que é de Mãe pra filha De filha pra neto Né, minha gente? Aí aqui Depois que a farofa tá pronta É só ir cortando com o gafo, né? Pra ela Não fica esses bolos grandes, né? Tá vendo? Enquanto remola assim, ó Você pode ir botando mais farinha Aqui, agora é só fazendo assim Com o gafo, ó Pra ir cortando ela Tá vendo? Eu vou cortar ela todinha Depois eu volto mostrando pra vocês Olha aí, minha gente Passei pra essa bacia, né? Olha, tá tudo cortadinho Tá vendo? Cortando assim, ó Pra ela não ficar aqueles bolos grandes, né? Isso é uma delícia Com as jabazinhas, gente Aquela jabá que a gente faz frita Com verdura Pegando assim, gente Fazendo os bolinhos, ó Como ela fica bem macia, tá vendo? Fica delícia essa farofa escaldada, gente Somente com água, sal Coentro Cebola, né? Pouquinho de cominho Tá aqui, ó Pode colocar mais tempero se quiser também Mas a gente gosta dela assim, né? Essa aqui é a tradicional Tá bom? É muito gostosa Hum Pronto, gente Agora eu vou cobrir aqui Esperar a Lívia chegar A Lívia foi lá Na casa dela Pra gente almoçar O almoço a gente hoje vai ser Somente Essa farofa, né? Aí aqui tem Um macarrão, ó E ali Então nosso frango, né? Esperar a Lívia Vim pra nós almoçar E aí, gente A Lívia tá fazendo aqui Uma cabibela, gente Ó Deliciosa Olha só Eu faço, pessoal No liquidificador, né? Tiro o sangue, né? Do frango Aí deixa lá Depois que coalha Você passa no liquidificador Com o molho da galinha Um pouquinho de sal, né? E vinagre Bastante vinagre Pra ficar bem azedinho Aí vem pra aqui, ó Mexe no fogo Até ela ficar nessa consistência, ó Bem cozinhadinho E olha que delícia, gente Galinha caipira Cabibela, gente Que delícia Eu só não vou misturar na galinha, né? No frango Porque nem meu pai Nem minha mãe come Né? Eles não gostam do cabibela Aí eu vou deixar assim Pra quem quiser É só colocar em cima do prato Cabibela com macarrão, gente É uma delícia Vou levar lá pra trás agora Que que eu já chegou Tom, Tom também Lívia vai ali, ó Olha aí Que que eu já tá aqui na área, né, que eu? O que eu já aprendeu? Oi, que que eu? Tô aqui botando Um peijãozinho aqui Numa caça Passando aí, aqui, ó Tô aqui, ó Tom, Tom tá ali Mais um gordinho Na medida aqui, ó Tô esperando Minha princesa chegar É Vai tá ali Mais Antônio, ó Botando a comidinha Jefferson também Tá lá do outro lado, né, Jefferson? Nossa visitinha aí hoje Especial Olha, Jefferson aqui, gente Olha que delícia, pessoal Uma cabidelazinha Com macarrão Olha que delícia E aí, Tom Tom A galinha com o cabidelazinha Tá gostoso? Tá ou não grau, não tá, Tom? Quase que eu mordi Até o beijo agora E aí, Kela Tá gostoso ou não? Kela tá no pé, minha gente Olha Eu gosto do ciscador da galinha É o ciscador da galinha Mostrei, é, pô Isso aqui é panela, meu fiador Eu quero ficar Aí, Lirinho Tá aqui pegado No pratinho dela também, né, Lirinho? Mas tá gostoso desse franguinho, Lirinho? Farofa Tá delícia esse franguinho, tá, Lirinho? Tá Ah, minha gente Os pedaços que você gosta Os pedaços que Lirinho gosta é assim, né, gente E a asa E o Keké gosta dos pés, né, Keké? O Keké é dono do ciscador Pois é, meu O gordinho tá ali também Já gostou do gordinho? O franguinho Delícia, né, gordinho? O franguinho Agora, depois que a gente almoça, né, Tontão? Tava gostoso, Tontão? Ixi, mano Tá bom demais A galinha Depois que a gente almoça A gente vem aqui, ó No caixa de banana Só pegar aqui uma banana Olha aí, gente Passar pra dentro Isso aí, pessoal Já terminei meu almocinho aqui, já Eu aqui, a Lira e a Luciene E o hominho gordinho estão ali, ó A gente já estima a barriguinha de nós, já Certo? Tá tudo certinho aqui Graças a Deus A saúde, né, é muita saúde Mas dá pra ir levando, né? Dá pra ir levando o que Deus quiser E aí, eu vou dar uma Mandar uma aí, uma Feliz ano novo Feliz ano novo aí Pro povo aí, né Pra vocês aí, né Feliz ano novo aí Pra Lindara aí Que lindar, assiste esse vídeo A gente tá aí, Lindara Marisa aí de Pedim Assiste muito Assiste para Lindara Pra Pedim aí, né Pra esse povo aí Dedê aí Bastão, Tida, Lucinete Sando Esse povo aí Tudo feliz de ano aí Pra eles aí Entendeu? Foi isso aí, pessoal Tem aí muita gente aí Que talvez a gente esquece do nome aí Mas Feliz ano aí Tudo pra vocês aí Tudo de boa pra vocês aí E pra expor que Tudo que assiste o nosso O nosso vídeo aqui O vídeo aqui da Luciana aqui Tudo que assiste esse Esse vídeo aí Da Lu É um bom ano É um bom ano pra vocês aí Um bom ano Que seja de saúde De felicidade Pra todo mundo aí, né Pra Pro povo aqui do Nordeste Do Brasil inteiro Entendeu? Pra toda a nossa família Certo? Que estamos E estamos Também Tudo junto Apoia isso aí Pessoal Isso aí que eu tenho Mandar pra vocês Um grande abraço Do nosso coração Pois é Feliz ano novo Né, gordinho Também, né? Feliz ano novo Que tenha Um ano cheio de saúde De paz E de muita mormia De saúde Que é o principal, né? E que Deus abençoe a todos É, o que vale é mais saúde A gente tem saúde A gente tem tudo na vida, né? Por isso que eu digo Saúde Entre um ano bom Um ano de paz Certo? Um ano de paz E alegria Muita saúde pro povo aí Pro povo aí De todo o Brasil De todos De todos os lugares Que estão assistindo Esse vídeo aí Entendeu? Seja um ano bom Pra todos Apoia isso aí, pessoal É isso aí Que eu tenho que dizer A vocês aí Pois é, minha gente Esse povo aí Que estão assistindo Nosso vídeo aqui Entendeu? Também os nossos vizinhos Por aí Afora aí Que eu não vou ditar O nome de todos agora Mas todos eles Um feliz ano novo Talvez não esqueça Digo Natal Mas Natal já passou Um feliz ano novo Pra todos eles Que estão assistindo Esse vídeo E não esqueça Aquele dedinho de ouro Tontão dando cheirinho Aquele dedinho de ouro Não esqueça Feliz ano novo Dê Tontão É um feliz ano novo Pessoal Tontão Se Deus quiser Que o ano que vem Que seja um ano Bem melhor pra nós É verdade Que seja um ano Melhor pra nós É isso aí Meu povo Hoje eu estou ficando Por aqui Com mais um videozinho Como o pai Falou E como Tontão Lemire Gordinho Feliz ano novo Pra vocês Que Deus abençoe Amanhã tem mais videozinho Eu vou mostrar pra vocês ainda No outro videozinho No nosso reveillon Tá certo? É a rua aí Do canal aí Viu? Vamos todo mundo Minha gente Feliz ano novo Feliz ano novo Partou Partou Tchau gente